Fala pessoal, tudo bem com vocês? Calil aqui do Café Digital Mas antes de começar o vídeo, já se inscreve no canal Se você não é inscrito, ativa o sininho E deixa sua curtida, beleza? Pessoal, eu vou tentar fazer um vídeo mais sucinto Também aqui, sobre os fretes Da Suécia, no vídeo Que eu fiz sobre os problemas que estavam Ocorrendo com os fretes da Suíça Vou deixar aqui acima do card Eu comentei o fret da Suécia Que eu recebi alguns produtos Do fret da Suécia Mas eu não entrei em muitos detalhes Os fretes da Suécia são recomendados Estão sendo recomendados por vários Youtubers Que eles geralmente são Opcionais no site da Banggood Da Gearbest, em alguns outros sites Também da China E eu vou tentar mostrar para vocês os prós E contras desse tipo De envio Pela Suécia Os fretes da Suécia Suécia, quando você encontra lá No site da Gearbest Se estiver em inglês Eles são ligeiramente mais rápidos Olha mais ou menos a redundância Ligeiramente mais rápidos Porque eles começam Quando dão entrada Aqui no sistema Dos corredos brasileiros São fretes Que começam com a letra L Não sei se vocês lembram Ou se vocês viram o meu vídeo Que eu já coloquei o card aqui em cima Eu comentei que os fretes com a letra L São fretes expressos Assim que eles dão entrada aqui no Brasil São enviados bem mais rápido Só que em contrapartida O frete da Suécia Geralmente Quase todas as vezes Praticamente todas as vezes É mais caro Do que por exemplo O da Suíça Que geralmente é bem mais barato Que o da Suécia E o meu bem mais barato também Se você for analisar É 10, 15 reais no máximo Só isso E esse frete da Suécia Quando entra no sistema dos correios Como eu já falei Enviado mais rápido Eles são entregues em torno de 10 dias Geralmente Não vou dizer Dar uma precisão aí Mas geralmente são entregues Em 10 dias Se você olhar em contrapartida Os fretes da Suíça Da Suíça Estou falando errado Eles são entregues Depois que entram no sistema dos correios Eles dão um prazo de 40 dias úteis Para enviar para a sua residência Então você já vê A vantagem do frete da Suécia Em contrapartida Também um contra Eles demoram mais tempo Para entrar no sistema dos correios Então você fica ali Com aquele código parado ali Sem dar nenhuma entrada Mas pode ficar tranquilo Quando dá entrada É bem mais rápido Que o frete convencional da Suíça E uma informação legal também Sobre o frete da Suécia É que eu Por exemplo Eu, Calil Em nenhum momento Até agora Todos os fretes Que eu peguei pela Suécia Não fui taxado E não tive que pagar A bendita taxa postal Dos correios Os 15 reais Os 15 temes lá Dos correios, tá? Não tive que pagar Em que pese Eu ter comprado um produto Que deveria ter sido taxado Esse aqui, ó Não sei se vocês viram O vídeo ainda Mas eu vou deixar aqui no card Esse ukulele aqui Tanto o produto dele Quanto o frete Que eu paguei por ele Ele deu mais de 400 reais Então, teoricamente Era pra ter sido taxado Então, eu não paguei Nem a taxa E nem o código A taxa postal Dos correios Nesse produto aqui Só que Só que Lá nos correios Vou ler a informação aqui, ó Todos os objetos internacionais Estão sujeitos A cobrança Do despacho postal Que é essa taxinha De 15 reais Dos correios Então, não fique muito Alegre Assim Muito alegre Com essas informações Do que eu acabei de passar Porque Esses produtos Estão sujeitos Ao despacho postal O que pode ocorrer Ou não Então Não fique aí Esperançoso Que o seu não possa ser Porque o meu não foi E o que o fulano não foi O seu talvez Possa ser E é isso, pessoal Frete da Suécia As minhas considerações Sobre ele Se ficou alguma dúvida Deixe aqui nos comentários Se tiver mais alguma informação Algum acréscimo De informação de pró E contra Desse frete Deixe aqui nos comentários também Muito obrigado até aqui, pessoal Valeu Até mais E tchau